Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 16 a 21 Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o ouvisto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Há uma frase que se repete como um refrão duas vezes no Evangelho de São Lucas. Aqui quando os pastores vieram conferir os acontecimentos depois de terem recebido o anúncio e conferido de verdade onde estava o menino com sua mãe junto com José. Depois saíram espalhando a notícia. Acontece até hoje o processo de evangelização. Você recebe um anúncio, experimenta pessoalmente e comunica aos outros. Mas o que disse que parece um refrão é a referência a Nossa Senhora porque depois quando o menino já estava adolescente e ficou aqueles três dias lá em Jerusalém e quando voltaram, tanto aqui quanto na adolescência de Jesus se falava em expressões semelhantes, Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. O primeiro dia do ano abre-nos para a compreensão da figura materna de Nossa Senhora. Todos os dias nós cristãos rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria pedimos sempre que rogue por nós. Acreditamos na comunhão dos santos e aquela que foi escolhida, preparada, marcada por Deus de forma tão especial, mais do que todos nós juntos ela pode orar por nós junto de Deus. Então ela roga, ora, reza, pede, intercede, clama, chama por nós junto de Deus. Ela roga por nós. E esta mãe que nós chamamos todos os dias na Ave Maria, Santa Maria Mãe de Deus, esta mãe acompanha a nossa vida, está presente conosco. Louvemos a Nossa Senhora e louvando-a, certamente agradaremos e muito a Jesus, seu Filho. E hoje, juntos, pedimos que o mundo tenha a paz neste ano que está começando. Feliz Ano Novo para você, que nós nos encontremos muitas vezes neste programa que é a Palavra de Vida Eterna. Música Música Legenda Adriana Zanotto